Quando o sol escurecer E as coisas ficarem difíceis pra mim Eu descansarei em ti Quando aquele dia mal chegar Não vou temer, vou enfrentar Deus será a minha fortaleza Em teus braços eu encontro o que eu preciso Tua presença é quem preenche a minha alma Teu consolo encontrarei buscando a ti Ó meu Deus, meu Senhor Me esconderei, tenho a sombra E estarei bem seguro Eu chamarei o teu nome Até sair toda angústia Eu correrei em tua direção Quebrantarei o meu coração Confessarei que o Senhor é o meu socorro Eu chamarei teu nome Eu gritarei teu nome Exaltarei teu nome Ele virá me ajudar Tempo de paz e de guerra Deus será sempre o escudo Seu amor Seu amor será um casulo Ele me protegerá Quando esse dia chegar Em teus braços eu encontro o que eu preciso Tua presença é quem preenche a minha alma Teu consolo encontrarei buscando a ti Oh meu Deus, meu Senhor Me esconderei, tenho a sombra E estarei bem seguro Eu chamarei o teu nome Até sair toda angústia Eu correrei em tua direção Quebrantarei o meu coração Confessarei que o Senhor é o meu socorro Eu clamarei teu nome Eu gritarei teu nome Exaltarei teu nome Exaltarei teu nome Ele virá me ajudar Tempo de paz e de guerra Deus será sempre o escudo Seu amor será um casulo Ele me protegerá Quando esse dia chegar Quando esse dia chegar Descansarei 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 Em ti Eu clamarei teu nome, eu gritarei teu nome, exaltarei teu nome Ele virá me ajudar, eu pude paz e de guerra Deus será sempre um escudo, seu amor será um casulo Ele me protegerá, quando este dia chegar Descansarei, descansarei Descansarei em ti Descansarei 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 Em ti Eu descansarei em ti Descansarei Descansarei Eu descansarei em ti Eu descansarei em ti Eu descansarei em ti Descansarei em ti Obrigado.